Vamos lá, vou explicar para vocês como operar em alavancagem, explicar algumas novidades e coisas sensacionais na sala de day trade da Shark Tank. O link está aí na descrição, depois eu vou explicar tudo para vocês, não tem nenhum problema. Assiste esse vídeo até o final, vai ter um curso gratuito em day trade no final, vou mostrar para vocês. É um curso que leva uma hora e meia, você vai aprender a operar em day trade e essa aula vai ser uma aula bônus agora para operar em alavancagem. É um projeto que o trader lá, o Diego desenvolveu, onde o objetivo dele é fazer todo mundo que estiver na sala de sinais lucrar R$50 por dia com criptomoedas, é isso mesmo. Então vamos lá, vou te explicar como você vai operar em alavancagem, vou dar um pause aqui rapidinho para corrigir aqui. Pronto pessoal, vamos lá, só para trocar aqui a linguagem, se o seu tiver em outra linguagem, você pode vir aqui e trocar que não tem problema. Vamos lá, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em trade, primeira coisa que você vai fazer, trade avançado, é o trade convencional. Você já tem sua conta na Binance, já fez sua recarga lá, mandou suas criptomoedas, seus bitcoins para lá. O que você tem que aprender a fazer aqui? Transformar Bitcoin em dólar, tudo bem? É muito simples, muito prático. Você vai cair aqui nessa aba, tá? E o que você vai fazer? Você já vai cair aqui direto, BTC ou USDT. Se você quiser e não tiver aqui, é só você clicar nessa setinha que eu cliquei aqui agora, aí você digita aqui nesse espaço USD. Pronto, só isso, é só clicar aqui e digitar USD, que você vai ver o par de moeda USD e BTC. Não é o meu caso, eu quero agilidade nesse vídeo. Vamos lá, aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar os seus bitcoins, vai estar aqui a quantidade de bitcoin e vai colocar para vender. O que você quer fazer? Você vai comprar preço de mercado, você quer transformar Bitcoin em dólar para começar a operar. Basicamente o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai dizer a quantidade que você quer comprar em dólar. Vai colocar aqui, 50 dólares. Olha só o que eu estou falando. Você vai pegar 50 dólares em bitcoin e vai transformar ele em dólar mesmo. Beleza? E vai mandar isso lá para o mercado futuro. Vou te explicar tudo como. É tudo aqui dentro da Binance. Você com esses dólares lá, você vai operar com 25 e vai deixar 25 guardado, como se fosse um fundo, tá bom? Um fundo ali de resguardo para você. Então você vai vir aqui e vai executar a venda. Você vai vender a preço de mercado para vender e transformar logo. Clicou aqui, pronto. Vai abrir a ordem rapidinho, ela vai ser executada. Pronto. Você já tem 50 dólares e vai aparecer aqui. Por exemplo, eu tenho 13. Vai aparecer no caso aqui 63 e uns quebradinhos. É umas taxinhas muito mínimas que você vai pagar. Beleza. Transformou isso em dólar. Você vai vir aqui e vai voltar lá para o site da Binance. Vou dar um pause aqui só para ganhar tempo. Voltando aqui para o site da Binance. Já carregou. O que você vai fazer? De novo vai vir aqui em Trade Futuro, tá? Vamos operar com o mercado futuro. O que é o mercado futuro? É eu dizer que daqui a um período de tempo, tá? O trader vai estar na sala com vocês. Você não vai fazer isso sozinho, tá bom? O trader vai estar, vou ser bem claro e direto. O trader que é o Diego. Tem outros três traders também que trabalham. O Lauro, o Tchurra e o Túlio. São quatro traders dentro da sala, mas o responsável é o Diego. E ele vai ficar ali com você te auxiliando nisso. Ele vai falar, pessoal, vamos fazer essa entrada agora. E ele vai ficar lá no grupo do Telegram te explicando tudo passo a passo. Daqui a pouco você pega o ritmo e nem vai estar precisando. Mas eu estou te capacitando a fazer a operação. A executar o sinal, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você vai cair aqui nessa página de mercado futuro, correto? Primeira coisa que você vai fazer. Vai vir aqui em Transfer, que é para transferir, né? Você vai clicar e vai aparecer isso aqui, ó. From, né? The to, para. The Spot Wallet para Futures Wallet. Quer dizer, você vai tirar de uma carteira sua e vai mandar para outra carteira sua. Só que é para a sua carteira. Você vai tirar da carteira esporte para mandar para a carteira futuro. É como se você tirasse combustível do seu, de um carro que você tem e colocasse na sua moto. Os dois são seus. Você só tirou, você só pegou o combustível de um e botou na outra. Tá bom? Já vai aparecer aqui dólar e vai mostrar o saldo que você tem. Eu, por exemplo, vou fazer bem uma simulação, tá? De 4 dólares aqui, ó. Eu fiz uma operação agora e ganhei, tá? Eu entrei com 2 dólares e saí com 5. Vamos lá, vou botar aqui 4 dólares que eu vou transferir, tá? Eu não precisava, mas vou transferir só para vocês verem. Vocês vão transferir 50 dólares, tá? Lembrando, todas essas operações você faz na sua conta. Ninguém mexe no seu dinheiro, tá? Então, eu estou mandando daqui para cá. E esse é o meu saldo aqui que eu tenho para cá. Quando eu quiser sacar daqui para a carteira lá da Spot Wallet, é só eu clicar aqui, ó. Eu clico aqui, ó. Ele vai trocar. Um, viu? Um foi para cada lado. Aí está mostrando o saldo que eu tenho aqui em Futuros, que é esse saldo aqui. Então, você já aprendeu como mandar da carteira Spot para a carteira Futuro e da carteira Futuro para a carteira Spot. Então, vamos terminar aqui. Pronto. Cliquei. Vai voltar lá. Show de bola. Então, eu tenho 13, vou mandar 4. Confirma? Confirma a transferência. Vocês vão ver que vai aparecer aqui mais 4. Eu tenho 5. Olha lá. Transferência aceita. 9 dólares. Pronto. Já tenho condições de começar a executar uma ordem aqui dentro. Quando você entrar aqui, o que vai acontecer na primeira vez? Vai aparecer isso aqui, ó. Essa mensagem aqui. Não vai estar isso daqui disponível. Igual está aqui agora. Cadê? Aqui, ó. Está vendo? Essa aba aqui vai estar com esse preenchimento. Open Futures Account. Abram a conta futura. Só você clicar aqui, open. Vai aparecer isso aqui. Você vai dar next. Mais uma mensagem igual a essa. Next. Pronto. Só isso. Aí, o que vai acontecer? Vai ficar isso aqui liberado para você. Você transferiu. Você vai vir aqui, ó. O trader lá vai avisar. O sinal vai vir assim para você, ó. Pronto. O sinal vai vir assim para você. E aqui ele vai dizer, ó. XBT significa que é o Bitcoin, tá? Long. O que significa long? Compra. Eu vou até pedir para ele. Tive a ideia agora, gravando o vídeo. Para botar entre aspas aqui. Compra. Para você saber que é compra, tá? Porque tem gente que vai confundir de começo. E quando for short. S-H-O-R-T. Short é venda, tá? Mas eu vou pedir para ele botar entre aspas ali. Para ajudar a galera que está começando. Então, você vai vir aqui, ó. XBT. Você pode operar na BitMEX ou na Binance, né? A prioridade é Binance. Para não ter que criar mais uma conta. Você vai vir aqui, long. Vai entrar em compra. E esse é o alvo de entrada. Esse daqui são os alvos de saída em lucro. Esse daqui são os alvos de saída em perda. E esse daqui é o valor da alavancagem. 5X, 50X, 125X. Você vai operar em 125 a 50X. É só clicar aqui, ó. E aqui você pode ir aumentando, ó. 1, 25, 50, 75, 100, 125X. E o trader, que é o Diego, vai te orientar sempre aqui, ó. Entre 50 e 125. Ok? Feito isso, então, você já transferiu. Já configurou aqui. Tem pessoas que querem mexer aqui no padrão da vela. É muito simples, pessoal. Só você vir aqui, ó. M1, que é para velas de 1 minuto. Significa que cada vela dessa tem duração de 1 minuto. Você pode clicar aqui, ó. 5M. Cada vela vai ter 5 minutos de duração, tá? Tem algumas pessoas que pedem para tirar essas dúvidas. Então, eu já vou aproveitar esse vídeo. O que é que você vai fazer agora? Então, você já viu tudo direitinho. Você vai agora começar a executar o sinal. Então, você já transferiu o seu valor em dólar para cá. Você já configurou ali em 125 ou 50, conforme vim no sinal. E agora você vai executar. Olha como que é simples a execução de um sinal em alavancagem. Qual é a vantagem de sinais em alavancagem? A cada 10 dólares que sobe ou desce o Bitcoin, você ganha 10% em cima da sua banca. Então, qual é o objetivo? Você vai entrar com uma banca de 50 dólares, vai operar com 25, e eu já vou te explicar o porquê. Vai operar com 25 e vai aumentar 40% ali. A tendência, né? Um trader vai estar avaliando para você. Ela aumentou 40%, você ganhou 10 dólares. 10 dólares vezes 5 reais, que é o que cada dólar vale. Você vai fazer 50 reais por dia. Isso de segunda a segunda. E você multiplica 30 vezes 50, quanto dá? 1.500 reais, no mínimo, dá para você fazer. Mas, claro, é 100% garantido, amigo. Se você quer algo 100% garantido, lamento. Seu emprego não é 100% garantido. Sua empresa não é 100% garantida que vai durar. Nós trabalhamos com a realidade. Você não vai ficar ouvindo ilusão aqui, tá? Todo investimento tem riscos. Só que você está operando com o seu próprio capital, operando junto com o trader, está pegando dicas e vai estar aprendendo a cada minuto. Amigo, isso daí, te garanto. Um curso, uma aula dessa de duas horas aí, você não paga menos de 1.500 reais por uma aula de duas horas. Você vai pagar, na mensalidade, 300 reais. Você vai ter direito a pump. Vou explicar o que é pump. Você vai ter direito a alavancagem e sinais de day trade. Três coisas, 300 reais. Mas é seu critério. Se você acha caro, infelizmente, eu não posso fazer muito. Mas eu te digo uma coisa. Muita gente está lucrando, operando dentro da sua casa aí nesse período de quarentena. Então, é um projeto muito bom. Vale a pena no meu ponto de vista. Faça a sua avaliação. Então, você já pegou aqui e já olhou, tá? Você vai estar aqui em limit. Não precisa mexer nada. E vai entrar aqui, ó. Conforme o sinal está mandando. Você vai fazer uma entrada em long, compra, tá? Esse lado é para compra e esse lado é para venda. Você vai fazer uma entrada em long, em 6.170, 6.100. Eu vou botar 6.170. Só como exemplo. Onde você vai mudar isso? Aqui, pessoal, ó. Só você vir aqui, ó. 6.170. Pronto. É isso que você vai fazer. Eu não vou entrar nesse valor, porque senão a ordem não vai executar nunca. Eu vou entrar a preço de mercado só para você ver o que acontece, tá bom? Vou entrar nesse valor, tá? E aqui eu vou botar 50% da minha banca. Você vai estar com 50 dólares e vai entrar com 25. Tá vendo aqui o que aparece, ó? 4.73, que é mais ou menos a metade da minha banca. E vai estar aqui. E vou clicar em comprar, tá bom? Só que eu vou alterar aqui para preço de mercado. Só para ela entrar logo. Então, aqui, ó. Vou entrar com 5.10, né? Subir um pouquinho mais. A gente volta aqui. Pronto. Fiz isso. Só clicar aqui em boi. Pronto. Ele vai pedir para me confirmar. Eu vou confirmar. Então, eu estou afirmando o que com isso? Eu estou afirmando que eu estou comprando o Bitcoin a 6.647 e que ele vai subir. E a cada 10 dólares que ele subir, eu ganho 10% sobre 5 dólares e 10 centavos. Então, se ele subir 40%, se ele subir 40 dólares, eu vou ganhar 40%, ok? E 40% de 5 dólares dá o quê? Dá a cada 10% sobre 5 centavos, 2 dólares eu ganhei, ok? Então, vamos lá. Vou fechar. Vou confirmar aqui. Vou esperar executar. Pronto. Foi executado aqui, ó. Ordem submetida. Tá vendo aqui em cima do canto superior direito? Tá aqui a minha ordem já. Fechou? Agora, eu vou colocar o meu stop gain. O meu stop... Eu vou falar agora para o mercado. Fala assim, ó. Quando bater esse valor, eu quero sair que eu já alcancei o meu lucro, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está dizendo o quê? Para o meu stop gain, se eu entrei a 6.170, vou sair a 6.210. Significa que aumentou em torno de 40 dólares. 40%. Então, eu vou vir aqui. Eu não vou colocar aquele valor que está lá porque, né? Eu já entrei muito acima. Então, eu vou botar aqui, ó. Aqui, ele sempre vai falar o valor que eu entrei. 6.642. Então, eu vou botar 6.687. Só vou apagar aqui, ó. Pronto. Só aumentei aqui. Pronto. Dá mais de 40% de lucro ali. Ele bater esse valor sozinho, ele vai fechar a venda para mim e eu vou pegar o meu lucro. Vou clicar aqui em limite. Vai perguntar se está ok. Eu vou dizer que está ok. Pronto. Pronto. Aqui, ó. De novo, no canto superior direito. Ordem executada. Submetida. Pronto. Aqui, ó. Close position. O que isso significa? Fechamento de posição. Quando bater naquela posição, ele fecha e o lucro é meu. Acabou. Ah, mas se eu só quiser 20%. Não tem problema. Você vai botar ali 20 dólares acima do que você entrou. Combinado? Então, fechou aqui. Isso você já compreendeu. Agora, a gente tem que configurar o quê? Os top loss. Aí, algumas pessoas vão perguntar assim. Ah, mas por que eu entro com 50% e só executo 25%, metade da minha banca? Porque você precisa de um fundo de reserva para que você não seja liquidado muito antes. Porque o Bitcoin, como tudo, ele sobe e tem um momento de correção. Ele desce. Ele sobe e tem um momento de correção. E quando, às vezes, ele tem esse momento de correção, o que acontece? A moeda desce, vai pegar um pouquinho ali do seu fundo e depois vai corrigindo. Claro que esse é o objetivo, tá bom? Isso é para uma ordem de compra. Se essa ordem viesse short, seria para venda. Isso que eu fiz aqui, eu faria aqui, tá? Colocaria o preço ali de venda e executaria, dizendo que o Bitcoin vai cair. Só um instante aqui, pessoal. Bebeu um pouco d'água, né? Então, vamos lá. Aí, quando eu entro em short, em long, o verde, para compra, eu digo que o Bitcoin vai subir. Se ele subir, eu ganho. Se essa ordem aqui viesse escrito aqui, short, eu estaria afirmando, eu armaria essa ordem aqui e executaria e estaria falando que o Bitcoin ia descer. Se ele descer, pronto. Eu estou ganhando, eu estou afirmando, eu estou apostando na queda do Bitcoin. Fechou? E aqui estaria a mesma coisa. Só que aqui, onde eu coloquei o valor acima, você vai fazer o que se fosse short? Você colocaria abaixo, correto? Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha essa ordem aqui. Aqui, pronto. 6.170. Se isso daqui fosse short, os alvos seriam abaixo de 6.170. Por exemplo, seria 6.130, 6.090. Sempre abaixo. Quando for short, o alvo é esse. A entrada é essa. Os alvos sempre vão ser para baixo. Quando for long, a entrada é essa e os alvos sempre vão ser para cima, igual você está vendo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui. Pronto. Pronto. Já executei minha ordem. Já disse quando eu quero que encerre. Como eu disse novamente, se essa ordem fosse para short, eu entrei a 6.642. Eu iria colocar aqui, se fosse short para venda, iria colocar 6.600, 6.642. Eu tiraria 40 e colocaria 6.600. Eu sempre vou colocar a saída para baixo, abaixo do valor que eu entrei quando eu vou em short. Quando eu vou em long, eu sempre coloco a minha saída acima do que eu entrei. Correto? E agora, o que eu vou fazer? Vou executar o meu stop loss. Eu vou dizer para o mercado, falar assim, quando bater esse valor, eu quero que você venda. Por quê? Porque eu não quero perder mais do que isso. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Pronto. É a mineração da Calura Coin. Aí agora eu venho e faço aqui. Clico aqui. E vou clicar em stop limit. Tá? Prestem atenção. Aqui você vai executar o seu stop loss. Fechei aqui. Vamos lá. Só esperar. Pronto. Já foi. Tá vendo que mudou? Agora são três espaços. Isso. O stop loss que ele me dá é esse aqui. 6.651. Tá bom? Eu vou colocar esse stop loss. Vamos botar aqui entre 6.642. Vou botar esse stop loss em 6.621. Pronto. Vou só trocar isso aqui. Pronto. 21. Ok? Isso. Aqui você colocaria esse daqui. 5.600. Correto? É isso que você colocaria. Eu estou colocando para ficar um valor mais correto. Mas eu posso mudar. Vou mudar para você. 5.600. Eu posso colocar esse valor. Vou até colocar. Pronto. É porque não vai ter tanta finalidade para essa ordem. Mas vai ok. E aqui. Já está marcado. Reduce only. Isso aqui tem que estar marcado. Você marca aqui. E clica aqui. 100%. Você vai botar 100% da sua banca quando você for sair no stop loss. Para executar tudo que está ali. E vai clicar aqui. Vamos ver se vai aceitar. Às vezes pode dar um erro aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Vai aparecer essa mensagem para você. Você vai clicar em self. Você quer vender. Pronto. Ordem submetida. Fechou. Eu já estou. A minha ordem vai aparecer. Aqui. Eu estou com a ordem. Aqui. Já deve estar aqui a ordem. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Já apareceu aqui. Lá. Aquela ordem que eu coloquei. 6.500. Ela já apareceu aqui. Então o que eu estou dizendo para o mercado com isso? Se a moeda. Eu entrei a 6.642. Se a moeda subir a 6.687. Foi o valor que eu coloquei lá. É para fechar a venda. É para fechar a compra no caso. E eu vou sair no lucro ali de 40%. Se ela bater 6.600. É para fechar a venda na perda. Basicamente isso. Pronto. Você executou uma ordem de alavancagem. Sem nenhum problema. Lembrando que. Calma aí pessoal. A garganta está seca aqui. Lembrando que. Voltando aqui. Você lá dentro da sala de sinais. Vai estar com um trader. Quatro traders. Mas o Diego. Ele comumente está sempre mais presente. Você vai estar com eles lá. Te orientando. Tirando dúvidas. Você pode perguntar. Ele sempre vai respondendo. Vai falando. Você vai ver. Outras pessoas que já estão interagindo lá. Já estão no ritmo. E daqui a pouco você também está pegando. Então. Essa é uma excelente oportunidade. Vou resumir aqui para você. Você. Vai ter três produtos dentro dessa sala. Pump. Alavancagem. Que é um projeto onde o Diego vai focar. Em conseguir 50 reais por dia. Para as pessoas. E o day trade. Convencional ali. Do dia a dia. Que a gente ensina lá no curso. Tudo isso. 300 reais. É um valor muito acessível. Claro. Depende da condição financeira de cada um. Mas para o que você está ganhando. Se eu falar para você. Que uma Ferrari. Está custando 100 mil reais. Não é um valor muito acessível. Qual é o preço dela? Um milhão de reais. Você está podendo pagar 10% do valor dela. É um preço acessível. Talvez você não tenha em mãos agora. Mas que é acessível é. É a mesma coisa. Uma sala de sinais só de pump. Uma vez por mês. Que o pump geralmente é feito. Lá a gente vai tentar fazer uma ou duas vezes por mês. Mas uma sala de pump. Uma vez por mês. É 500 reais. Só pump. Lá você vai ter pump. Vai ter day trade. E vai ter alavancagem. Todo dia. Todo dia. Então amigão. Muito top. É uma excelente oportunidade. O custo não é nem um pouco elevado para tudo que está sendo oferecido. Então aproveita a oportunidade. Como eu disse. Vem aqui no canal. Faz o curso que está gratuito. Aqui na descrição do vídeo. Você vai fazer o cadastro. Lá na sala de sinais. Tá bom. Clica aqui. Faz o seu cadastro. Tem que ser urgente. Tá. Faz aqui. Desculpa. Cria suas contas. Na Binance. Tá. O link está aqui na descrição. Na Brasilia X. E na Crex 24. Os pumps geralmente são lá. A Binance. Onde você vai realizar as operações. E a Brasilia X. Lá no curso também. A gente ensina. Onde você vai transformar Bitcoin. Em dinheiro real. E sacar para sua conta bancária. Nenhuma dessas corretoras cobra mensalidade. Então pode criar agora. Que você não tem dor de cabeça. Pessoal. Que possa ter ajudado muito vocês esse vídeo. Qualquer dúvida. A nossa equipe vai tentar. Está sempre ajudando vocês. Muito sucesso. Prosperidade. Também aqui no canal. Tem um curso de opções binárias. Totalmente gratuito. Está aqui. Curso de opções binárias. Gratuito. Curso de Day Trade gratuito. Então faz aí. Vê o que você se identifica. Essa aula foi muito focada para Day Trade. Não tem nada a ver com opções binárias. São coisas distintas. Mas está muito top. É uma oportunidade sensacional. Que você está tendo. De aprender a operar com um trader profissional. Tá bom. Estou encerrando por aqui. Muito sucesso. Prosperidade. Um abraço. E fui. Um abraço. Estou agora. Um abraço.